Bom, a gente falou sobre sororidade aqui hoje, amor próprio, vamos falar sobre empoderamento? Como a gente pode empoderar outras mulheres? A Joyce Bert volta a conversar com a gente, olha só. Bom, a gente tem feminismo, aí a gente tem instrumentos de luta. Sororidade é um deles e empoderamento também, é um instrumento de luta por emancipação, que vai fazer um trabalho de resgate de pessoas que estão fragilizadas e de grupos sociais como um todo que estão fragilizados pelas opressões que estruturam a sociedade. E é importante, mais do que saber o conceito, saber como colocá-lo em prática. Nesse sentido, eu acho que empoderamento viabiliza muita coisa quando a gente compreende ele na raiz do conceito e da teoria aplicada. Então, como fazer com que as mulheres e meninas pratiquem isso? Eu acho que fazer elas entenderem em que momento essas fragilidades, essas vulnerabilidades que o machismo cria atuam diretamente na nossa vida. Então, quando você pensa, por exemplo, em sororidade no ambiente corporativo, né? Se a gente contribuir ou compactuar com alguns elementos do machismo que vão estar limitando a mobilidade de uma mulher dentro de uma empresa, por exemplo, a gente vai estar fortalecendo uma estrutura que mais cedo ou mais tarde também vai nos atingir, também vai colocar a gente numa situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que mostrar na prática como as coisas funcionam e também fazer com que se entenda o conceito é a única saída para que as pessoas, as mulheres, se convençam de que essas questões são muito importantes. Eu gosto de problematizar essa questão do empoderamento sob a perspectiva de uma cilada que ele pode criar quando a gente pensa nele junto com essa questão de união entre as mulheres, de sororidade. É fácil a gente pensar em empoderamento quando nós somos as mulheres que empoderam. Então, você está numa posição de destaque e, consequentemente, você entrega aquilo para outras pessoas que estão, de alguma maneira, subordinadas a essa situação magnânima. A gente precisa sempre pensar como é que a gente reage com as pessoas que estão numa posição socialmente, enfim, acima da nossa. Como que a gente reage às mulheres que se apresentam com mais força do que nós? Porque, às vezes, a gente pode conseguir ter essa visão mais solidária, mais empática, de mais sororidade com as mulheres que a gente vê como vulneráveis. Mas, de repente, quando aparece uma mulher que se destaca, que aparece, que tem força, você rejeita? Porque aí pode estar o desafio. Vamos para mais dica de série e filme? Eu só queria dizer que meu nome é Mariana e eu estou a muitos programas do Tonight sem falar sobre Grey's Anatomy. Mas não dá para não falar de Grey's Anatomy no programa de hoje, né? A gente está falando daquela série que tem 17 temporadas. E que tinha uma atriz que era chamada de Chata nos Bastidores. Sim, já falamos. A gente está falando sobre Grey's Anatomy, é verdade, faz pouco tempo que eu falei sobre isso. Mas, enfim, é uma série. Nada me marca, mas a mulher seja chamada de Chata nos Bastidores. A Katherine Heigl, realmente, é uma série sobre a rotina num hospital nos Estados Unidos. E tem uma cena da 15ª temporada, que é uma cena muito emocionante. A Jo Wilson, que é uma médica, olha só o que acontece, a gente vai mostrar a imagem para vocês. Ela recebe uma paciente vítima de um abuso sexual. E aí a mulher, a paciente, ela tem medo dos médicos homens porque ela está traumatizada. Então a Jo, olha só o que ela faz, reúne todas as mulheres que trabalham no hospital para dar apoio para essa paciente. E aí ela se sente mais segura ali, sabendo que quem vai realizar a cirurgia dela é uma mulher. É uma equipe formada por mulheres. E aí a Jo segura a mão dela o tempo inteiro e diz que vai ficar ali, do lado dela, até o fim. É uma cena muito bonita e eu vou lembrar até de outro momento de Grey's Anatomy, que é quando a Christina Yang, que é uma médica, e a Meredith Grey, que é uma outra médica casada com um médico super bem sucedido, elas estão conversando e ela está super se sentindo menor por causa do marido, por causa do sucesso dele. E aí a amiga dela vira para ela e fala assim, não esqueça que ele não é o sol, você é. E essa é uma cena muito bonita de amizade ali entre as duas, de mulheres se colocando para cima, se empurrando para frente.